Música Parlamentares definem o que muda no sistema eleitoral a partir da próxima semana. Comissão da Desburocratização sugere novas propostas. E senadores participam da Cúpula do Clima na capital do Marrocos. Música Boa noite. Nesta semana, os senadores começaram a votar uma reforma política para diminuir o número de partidos. Depois do feriado, eles se reúnem para definir o que mais vão mudar no sistema eleitoral. Se a proposta passar no Congresso, as eleições de 2018 serão assim. Só terão acesso ao fundo partidário e ao tempo de rádio e TV os partidos que alcançarem uma cláusula de barreira. 2% dos votos válidos em todo o país na eleição para a Câmara. E os votos precisam estar distribuídos em pelo menos 14 estados. É uma resposta que o Senado Federal dá à sociedade brasileira que não pode mais conviver com 35 partidos políticos registrados e mais de 30 partidos com solicitação de regularização junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ao mesmo tempo que não pode ter o Liberou-Geral de 35 a 50 partidos, outros tantos com pedido de registro do TSE, também não é possível restringir o cenário político brasileiro a um punhado de partidos que não possibilite a renovação do cenário político. O parlamentar eleito por um partido que não alcançar a cláusula de barreira pode exercer o mandato, com limite à participação em comissões e na mesa diretora. Se quiserem, esses parlamentares podem mudar de partido a qualquer momento, sem perder o mandato. A partir de 2020, outra novidade. Acabam as coligações para os cargos proporcionais, vereadores e deputados. As alianças partidárias valeriam apenas para prefeitos, governadores, senadores e presidente da República. O sistema político partidário não pode continuar banalizado, mergulhado nessa condição em que partido político se transformou no Brasil em negócio. O conteúdo da democracia é a liberdade. A liberdade das minorias se manifestarem e poderem também, modernamente, ter acesso aos meios de participação e comunicação. A PEC permite a criação de federações, legendas com afinidade ideológica, se unindo para atuar como uma só sigla. Mas precisam ficar juntas durante quatro anos. Em 2022, a cláusula de barreira fica ainda mais dura. 3% dos votos válidos no país em 14 estados. Para o senador Reguff, a proposta tira dinheiro dos pequenos e entrega aos grandes partidos. Os pequenos partidos que não atingirem a cláusula de barreira, esse dinheiro, pelo menos, devia voltar para o contribuinte, voltar aos cofres públicos. Mas não. Pela proposta, ele vai ser distribuído pelos outros partidos. O debate sobre a reforma política ainda não terminou. A PEC 36 precisa passar por uma segunda votação no Senado e por dois turnos na Câmara dos Deputados. Além dela, os senadores analisam mais de 100 projetos de lei e propostas de emenda à Constituição sobre o mesmo assunto. Na próxima reunião, a mesa diretora vai definir as prioridades e o calendário de votação. Em nota oficial, o presidente do Senado destacou que o foco exclusivo da Comissão Especial do Extra Teto é verificar a correta aplicação do teto remuneratório constitucional nos três poderes. No texto divulgado hoje, Renan Calheiros destaca que a iniciativa não é contrária a ninguém individualmente e que o propósito da Comissão é encontrar uma solução institucional e legal para os excessos encontrados. Ontem, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso, sugeriu que a comissão comece a investigação pelo Congresso, onde supostamente estariam salários que ultrapassam o teto constitucional. A comissão foi instalada nesta quinta-feira. Os senadores terão 20 dias para concluir os trabalhos. Nesta semana, o presidente Renan Calheiros recebeu propostas para diminuir a burocracia em operações fiscais e tributárias. Os projetos são resultado da comissão de desburocratização, criada no ano passado para sugerir formas de tornar a administração pública mais eficiente. A comissão de juristas foi criada em setembro do ano passado pelo presidente Renan Calheiros. Neste mês, ela apresentou dois projetos para diminuir a burocracia na administração pública. Uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. A emenda diminui a burocracia de processos fiscais e tributários. E o projeto altera o Código Tributário Brasileiro. A emenda constitucional pede a definição por meio de um projeto de lei complementar de pequeno município. Assim, a prestação de contas pode ficar muito mais simples. A PEC cria o Estatuto de Defesa dos Direitos do Contribuinte da União, dos Estados e dos Municípios. Ela também estabelece que mudanças na tributação só podem ser cobradas se definidas até 30 de junho do ano anterior ao exercício fiscal. Já as novidades do projeto são novas obrigações acessórias com sanção ao contribuinte só poderão ser feitas por lei. O contribuinte poderá solicitar certidão digital. Ela deverá conter a situação fiscal completa e ser emitida em até 24 horas pelo órgão responsável. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica será o único documento para comprovar a situação fiscal nos municípios, estados, Distrito Federal e União. O projeto também propõe que os valores pagos indevidamente por contribuintes sejam devolvidos com a mesma correção dos tributos em atraso. O condão da presente proposta, que obviamente estará sujeita a aprimoramentos dos senhores senadores e senadoras, é simplificar e racionalizar nossa babel tributária. É mais uma contribuição da Comissão de Juristas para eliminar a burocracia que foi criada no início da atual gestão da mesa diretora. A mudança objetiva é ampliar a segurança jurídica, gerando tranquilidade e evitando surpresas para o contribuinte. Mais de 55% dos países que contribuíram na elaboração do Acordo de Paris para a redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa já ratificaram o documento. A partir de segunda-feira, a COP22 debaterá em Marrakech, capital do Marrocos, medidas para avançar no combate ao aquecimento global. O senador Fernando Bezerra Coelho e outros parlamentares da Comissão Mista de Mudanças Climáticas vão participar do evento. Esses países ratificaram e depositaram seus compromissos e as suas metas perante as Nações Unidas. Portanto, essa é a grande notícia da Conferência de Marrakech. O principal desafio dessa Conferência da COP22 é estabelecer critérios, parâmetros de como serão avaliadas o cumprimento dessas metas, como monitorar. Existe um prazo de transição. As metas têm que entrar em, digamos assim, em concretude, têm que entrar em implementação a partir de 2021. Mas daqui até 2021, os países já podem ir antecipando, já podem definir nas políticas como custear o alcançamento dessas metas, como fiscalizar, como monitorar, para que a gente possa, portanto, mudar a cultura hoje arraigada no mundo, de se pode crescer e se desenvolver a qualquer preço, para que a gente possa, como recomendou o Papa Francisco, cuidar melhor da nossa casa, que é o planeta Terra, para que a gente possa preservar os nossos ecossistemas, cuidar bem das nossas florestas, cuidar bem dos nossos rios, para que a gente possa preservar essa riqueza que nós herdamos para as futuras gerações. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado, na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.